Muito bem, está funcionando? Quero, nesse momento, primeiramente conferir, através da chamada, a verificação de quórum, deputado Mauro de Nadal, presente, deputado Sargento Lima, presente, deputado Nazareno Martins, presente, deputado Jair Mioto, de forma online, presente. Então, Fabiano da Luz, Jair Mioto, Jair Mioto, presente, Júlio Garcia, deputado Márcio Machado, com a presença do deputado Volnei Verbe, temos quórum regimental. Então, nesse momento, eu declaro aberto, com uma boa tarde a todos, sou a proteção de Deus, os trabalhos da primeira reunião ordinária da Comissão de Trabalho e Administração de Serviço Público da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. No primeiro momento, eu quero aqui dar as boas-vindas ao deputado Mauro de Nadal, ele que vem agora substituindo o deputado Moacir Sopelsa, que hoje, então, é o nosso presidente da Casa. Coloco, dando início, coloco, num primeiro momento, a discussão, aliás, primeiramente, saudar os nossos deputados, né, tomei a chamada aqui, né, ao meu vice-presidente Sargento Lima, boa tarde, também ao nosso deputado Nazareno, também ao Jair Mioto, que nos acompanha aí de forma online. Então, de forma especial aí a todos, um bom trabalho. Então, dando início à pauta, coloco em discussão as atas da 18ª reunião ordinária, 1ª e 2ª reuniões extraordinárias e 10ª reunião conjunta com a Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Tributação da 3ª Sessão Legislativa e da 1ª reunião conjunta com a Comissão de Finanças e Tributação da 4ª Sessão Legislativa, já enviadas eletronicamente aos respectivos gabinetes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam com a Comissão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Temos na pauta correspondências e outros documentos recebidos. Informamos o recebimento dos seguintes documentos já descritos na íntegra, na convocação e pauta desta reunião. A correspondência da CASAM, de 20 de dezembro de 2021, assinado pelo presidente do Conselho de Administração, Décio Augusto Macedo de Vargas. O ofício de número 0674-2021 da Câmara de Vereadores de Itajaí, datado de 10 de dezembro de 2021. A moção de apelo de número 011-2021 da Câmara Municipal de Caxambu do Sul, datada de 16 de dezembro de 2021. Também o ofício circular de número 004-2022, do presidente da Comissão de Avaliação e Fiscalização do Contrato de Gestão 003-2018, Sr. Flamarion da Silva Lucas, assinado digitalmente em 14 de fevereiro de 2022. E o ofício circular de número 008-2022, do presidente da Comissão de Avaliação e Fiscalização do Contrato de Gestão 004-2018, do Sr. Flamarion da Silva Lucas, assinado digitalmente em 14 de fevereiro de 2022. Eram essas as correspondências de ofícios recebidos. Na ordem do dia, nós temos discussão e votação, requerimentos e pareceres. Discussão e votação de requerimento. Requerimento de autoria da deputada Luciana Carminati, que solicita a realização de audiência pública para debater sobre o assédio moral no trabalho. A ser realizada no município de Florianópolis, em data a ser definida no ano de 2022. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Seguindo a ordem do dia, passo a palavra ao deputado Fabiano da Luz, que não se encontra ainda. Então, seguindo em frente, deputado Sargento Lima, que tem projeto a relatar. Projeto PL 0286.7-2021. Muito boa tarde, presidente. Demais deputados, relatório e voto ao projeto de lei 0286.7-2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de assinatura de termos de ciência e responsabilidade que coloca a pessoa no fim da fila da vacinação COVID-19, caso ela recuse a vacina disponível na unidade de saúde, onde possui cadastro, no momento adequado de chamamento de lavra do eminente deputado Lair Schussler. Eu vou direto ao voto, presidente. Do início, é notório que a matéria em apreço encontra similares em dezenas de municípios brasileiros, sendo pelo menos cinco capitais, inclusive naquela que se tornou a sua maior vitrine, pelo tamanho da sua população, a cidade de São Paulo, onde foi promulgada a Lei nº 17.583, de 26 de setembro de 2021, cuja emenda estabelece a alteração do protocolo de vacinação na cidade de São Paulo, para aqueles que se recusarem a tomar vacina contra o COVID-19, devido unicamente à marca do imunizante e das outras providências. Por similares considerados, qualquer outra forma visa inibir a ação dos chamados sommeliers de vacina. A redação da lei paulistana, tal qual o análogo agora em estudo, considera a assinatura de tempo de recusa, bem como a movimentação daquele que rejeita a vacina para o final da fila. No entanto, a despeito da suposta eficácia das medidas citadas, é preciso observar que o momento em que foram propostas, eventualmente promulgadas e publicadas, era diverso do vivido hoje no que se toca no processo de imunização nacional contra o COVID-19. Nota-se que, em julho do ano passado, o índice da população que receberam a sua primeira dose de imunizante no Brasil beirava os 40%, ligeiramente maior em Santa Catarina, chegando a 42% aqui no nosso estado. Enquanto precisa, nesta 7 de março de 2022, o portal dedicado a prestar informações à população sobre a pandemia COVID-19, implementado pela Secretaria de Estado da Saúde, informa que a fração da população catarinense vacinável, ou seja, maior de cinco anos, que já recebeu pelo menos uma dose de imunizante, supera os 90%. Assim, em que pese a importância da matéria, quanto ao pretendente mobilizar o esforço de todos os agentes da sociedade contra a pandemia, de que todos atinjam direto e indiretamente, me parece que a norma projetada, dada ao rigor do processo legislativo, e que foi submetida, perdeu os requisitos da conveniência e relevância, uma vez que se encontra avançado o estágio de vacinação em todo o nosso estado. Ante o exposto, no âmbito desta Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público, entendo não estar configurado o interesse coletivo da norma projetada. E eu conduzo o meu voto pela rejeição da matéria. Muito bem. Esse é o relatório e voto pela rejeição, senhor presidente. Muito bem, muito obrigado, deputado Sargento Lima. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão, caso o contrato se manifeste. Aprovado por unanimidade a rejeição. Dando sequência, recebo o comunicado do deputado Fabiano Dalluz, que houve um contratempo para ele poder estar aqui presente. e ele solicitou, e aí eu consulto os deputados aqui presentes, se concordam em o deputado Volnoi Weber, presidente dessa comissão, fazer o relatório do projeto que a ele deveria ser apresentado. Havendo unanimidade na concordância, então, projeto, relatório e voto ao projeto de lei de número 0028.2, 2021. Esse projeto do relatório cuida-se de projeto de autoria do deputado Márcio Machado, que pretende alterar a lei de número 15.381.2010, para ampliar sua abrangência, de modo a incluir, nas vedações previstas no seu artigo 1º, a designação para funções gratificadas de condenados pelos crimes praticados contra a mulher, a criança, o adolescente e o idoso, em todas as suas formas, até o transcurso do prazo de 8 anos para o cumprimento da pena. A proposição em pauta é justificada, segundo seu autor, por ampliar a abrangência da lei de número 15.381.2010, esta que, como se pode depender da justificativa apresentada ao projeto de lei que lhe deu origem, tinha como escopo estender para todos os cargos em comissão no Estado de Santa Catarina as mesmas restrições do projeto Ficha Limpa, já em vigor nas eleições de 2010 e com legalidade reconhecida pelo Superior Tribunal Federal e proteger a probidade administrativa e moralidade no exercício das funções públicas. Então, do voto na análise dos autos no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, com enfoque nas disposições contidas no artigo 80, inciso 6, décimo segundo, décimo nono e artigo 144, inciso terceiro, ambos do Regimento Interno, constato o interesse público da proposição por tratar, precisamente, da concretização do princípio constitucional da moralidade pública, demonstrando ao pretender balizar o preenchimento de funções gratificadas com servidores idôneos, sua perfeita consonância com tal dispositivo constitucional. Então, ora, o constituinte originário, ao estabelecer tal princípio, delineou a relação entre o Estado e o cidadão. Em observância à Carta Magna, a administração pública não pode manter-se indiferente ao consentir a designação de gratificação para o exercício de função de confiança àquelas pessoas que tenham cometido os crimes descritos no artigo 1º da Lei de nº 15.381, de 2010, incluídas as formas de violência contra os grupos mais vulneráveis de nossa sociedade. Nesse contexto, então, observamos que a finalidade da norma, ora, proposta, não é a de pormenorizar requisitos técnicos de acesso às funções gratificadas no âmbito da administração direta, autarquia e fundacional do Estado, competência que caberia exclusivamente ao Poder Executivo, mas sim a de percorrer o ideal de moralidade da administração pública em face de agentes já condenados. A proposição desse modo implica efeitos distintos. De um lado, disciplina e administração pública, internamente, primando pelo caráter moral e ético de seus agentes, e de outro, externamente, vês que tais agentes são última análise os representantes da administração pública e a sua personificação, sendo, portanto, coerente e, ao mesmo tempo, didática a restrição voltada àqueles servidores ocupando de funções gratificadas que tenham sido condenados em decisão transitada em julgado por crime contra as mulheres, crianças, adolescentes e idosos, como ora proposto. Então, no entanto, princípios devem alcançar todas as hipóteses previstas na lei e não apenas situações específicas, ao delimitar a vedação, a designação do servidor às funções gratificadas exclusivamente aos condenados pelos crimes contra determinados grupos. Fere-se, a meu juízo, o princípio da isonomia, uma vez que, pelo que se pode depurar da redação originalmente proposta na emenda da proposição, a intenção do parlamentar é a de vedar de servidores que tenham cometido crimes contra a mulher, a criança, o adolescente ou idoso sejam designados para a função gratificada, aparentemente desconsiderando para estes, em específico, aparentes pretensos ocupantes de funções gratificadas, fecha parênteses, as outras vedações determinadas pela lei aos servidores em cargo comissionados como previsto no vigente artigo 1º da lei descrito anteriormente no relatório. Nesse contexto, portanto, é meu entendimento de que se faz necessária a apresentação de imensas efetivas global ao projeto de lei para estabelecer que as vedações da lei de 15.381-2010 aplicar-se-ão as hipóteses de nomeação para cargos em comissão e de designação estritamente para funções gratificadas no ano da administração direta, autárquica e fundacional do Estado de Santa Catarina, conforme a redação da emenda e do artigo 1º introduzida pela lei de número 17.778-2019. 2. Corrigir a redação do artigo 2º da lei de número 15.381-2010, vez que seu enunciado se refere à linha B do capte do artigo 1º e não do próprio artigo 2º. 3º, alterar a redação do artigo 6º da lei de número 15.381-2010, modificada pela lei número 17.788-2019, pois a redação vigente da lei estabelece expressamente vedações no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Estado de Santa Catarina, e não trata, pois, tão somente de cargos em comissão da Assembleia Legislativa do Tribunal de Justiça e ou do Tribunal de Contas do Estado. 4. Extrair da lei de número 15.831-2010, menção à fiscalização pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, do cumprimento da lei pelo Ministério Público de Santa Catarina, alterando, pois, o seu artigo 7º, vez que as vedações de que trata a lei não se aplicam ao âmbito do Ministério Público. Então, o âmbito exposto com base nos artigos 80.144, inciso 3º e 209, inciso 3º também do Regimento Interno, voto no âmbito dessa Comissão de Trabalho, de Ação e Serviço Público, uma vez observando o incontexto e mérito da proposição pela aprovação do projeto de lei de número 0028.2-2021 na forma da emenda subjetiva global que ora apresento. Era isso. Coloco em discussão. Sr. Presidente, eu vejo que o texto desse projeto já é contemplado nos requisitos essenciais para a nomeação do servidor público, que eu não consegui ver até hoje, condenação transitada em julgado de alguém que consiga ingressar, quer seja no de carreira ou em cargo em comissão, porque, no momento que você apresentar os documentos necessários, lá vai exigir a folha corrida de antecedentes criminais. E, se há uma condenação, evidentemente, não vai ter como fazer a contratação, mas essa é uma análise de constitucionalidade que deveria ter sido feita na Comissão de Constituição e Justiça. Então, não cabe aqui, nesse momento, fazermos essa análise. Quanto ao mérito, eu não tenho objeção nenhuma pela aprovação, só faço esse pequeno parênteses aí, porque eu acho que esse requisito que nós estamos tentando regulamentar nesse projeto de lei já está contemplado na legislação vigente. Continua em discussão. Eu quero fazer um breve comentário aqui. Neste caso, deputado Mauro, é que o projeto, ele contempla que quando o servidor aqui, que vai atribuir uma gratificação, ele já passou pelo concurso público. Boa tarde, deputado Ismael dos Santos. Agora, o meu óculos, ele é pela metade, então, desculpa. Bem-vindo. É claro, eu não tinha visto o homem, né? É, ó. Então, aqui estamos em casa, né? Então, o servidor, ele passa por um concurso, realmente, na sua contratação, é feito toda a verificação, conforme as suas colocações, deputado Mauro. mas quando dá gratificação, ele pode receber uma gratificação e não ser mais observado essa situação de ele ser um cidadão idôneo, ele pode não estar mais idôneo, não ser mais. Então, é nesse sentido que a proposta vem, né? Mas, enfim, continua a discussão. Não querendo discutir, em votação. os que concordam mesmo como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado, então, por unanimidade. Dando continuidade, não havendo mais nenhum assunto a tratar na tarde de hoje, nesta comissão, consulto se algum dos senhores queira fazer uso da palavra. Não havendo mais assuntos a tratar, então, eu declaro encerrada a presente reunião e o meu desejo é que Deus abençoe a cada um e um bom retorno aos seus trabalhos. amém.